Te derrame Olhar pra frente de ideão Ainda é grande a multidão Sou eu que vou fazer, sou eu que vou vencer Quando estou na guerra ninguém pode me deter Eu venço batalha, derrubo muralha Abato exaltado, abato opressor Tô humilhado, fico lado a lado Eu sou o Senhor O Senhor disse a Gideão Muito ainda é o povo pra essa batalha Mande os covardes medrosos que voltem agora São muitos chamados por ti, mas poucos eu escolhi Vou provar Só pra ver o que acontece Desce as águas que eu quero prestar atenção Eu vou dizer quem contigo irá Gideão Não se assuste Não se atemorize Com o vento Tu vencerás os midianitas Apenas com trezentos Trezentos que Deus escolheu Trezentos que Deus escolheu Trezentos tementes ateus Trezentos que valem por mil De todos que foram covardes Da guerra fugiu Trezentos corajosos com tochas nas mãos Trezentos com os cantaros Cheios de ilusão Trezentos que sabiam Que só o Senhor Damos a honra e a glória E o louvor Trezentos que tocavam Buzinas com fé Trezentos confiantes Marchando de pé Trezentos que sabiam Que só tem um jeito Pra ser vencedor Se entrarmos lado a lado com Deus Temos vitória De glória em glória O crente que anda com Deus Vive em glória De glória em glória De glória em glória Recebe vitória O crente que anda com Deus Vive em glória De glória em glória De glória em glória Recebe vitória Trezentos que Deus escolheu Trezentos tementes a Deus Trezentos que valem por mil De todos que foram Cozados Da guerra Fugiu Trezentos corajosos Com tochas nas mãos Trezentos com os cantaros Cheios de ilusão Trezentos que sabiam Que só o Senhor Damos a honra e a glória E o louvor Trezentos que tocavam Usinas com fé Trezentos confiantes Marchando de pé Trezentos que sabiam Que só tem um jeito Pra ser vencedor Se entrarmos lado a lado com Deus Temos vitória De glória de glória De glória em glória O crente que anda com Deus Vive em glória De glória em glória De glória em glória Recebe vitória O crente que anda com Deus Vive em glória De glória em glória De glória em glória Recebe vitória Vitória